Como pode fazer isso? 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 E aí? 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 E aí?! E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado. Cheguei na minha casa. Eu vou me levar, cheguei. Que você se fazer? Eu vou me levar. O que é isso? Eu vou comer agora O que é isso? 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 O que é isso?